Maru 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 ém Maru 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 Todos meus amigos, meus camaradinhas me reche o beitão Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Sacudindo a torcida aos 33 minutos Segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelou, triblou dois zagueiros, deu um toque e triblou o goleiro E o Maravilha, o Maravilha, foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malice e sua razão Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu Maravilha, nós gostamos de você Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver 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 Foi a mais linda história de amor E a sua origem, a sua vida Foi a mais linda história de amor E a minha origem já ouvi contar Do amor do príncipe Charles Charles Pela princesa linda preferida É no barral, é no barral É no barral É no barral É no barral Vida de marão